Atenção Comunidade Cabordiana, mais uma agência ao serviço da comunidade. Tony dos Santos Agency, localizado na 272 West Avenue, Pataca de Rhode Island. Com o telefone 401-305-3402 ou celular 401-580-2650. Portanto, para o serviço da Income Tax, imigração, tradução de documentos, seguro de cabo, seguro de vida, real estate, notar público, reparação de computadores, papelão das mais barajas do cell phone, procurar Tony dos Santos Agency e também vou poder pagar tudo para os contos ali na Tony dos Santos Agency. 272 West Avenue, Pataca de Rhode Island. Uma agência da Cabo Verdeano para Cabo Verdeanos.